Música A Bieland está presente desde o primeiro, da primeira edição. O mercado no passado foi muito mais difícil. Tivemos que mostrar para o consumidor o que é a cerveja. Falar que a cerveja não é uma coisa só, um estilo só. O festival está muito bom, ele tem um conceito muito bom, ele tem um formato muito bom. É bom para todos, seja para quem está vendendo e para quem está consumindo. É o encontro de tudo. O futuro é maior, ele é grande. O mercado da cerveja está passando por uma grande transformação. Essa é a grande evolução, ou seja, qualidade subindo, preço descendo. Nós vamos ter micro cervejarias maiores e uma variedade maior. O consumidor é o grande vencedor disso. Música 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 Música